Meu nome é Márcio Cauano, eu sou Oncologista Clínico da Santa Casa e hoje eu fui chamado para falar um pouco sobre a imunoterapia, a imunoterapia moderna, que é a atual, não a imunoterapia antiga que a gente fazia como BCG, Intéfilo, esse tipo de medicação. Bom, basicamente ela teve, vamos dizer que ela teve um início lógico com estudos clínicos, mas em 2011 é que foi aprovada a primeira imunoterapia, o ipilimumab, pelo FDA, no tratamento de melanoma avançado. No Brasil, essa mesma imunoterapia foi aprovada pela Anvisa em 2012. E o que é a imunoterapia? O que consiste a imunoterapia? A imunoterapia são medicações, são anticorpos monoclonais que elas agem não diretamente contra o tumor, elas fazem com que o sistema imunológico consiga ter uma melhor resposta, ela consiga identificar quais são as células cancerígenas. A gente sabe que no decorrer do surgimento do tumor em um paciente, esse tumor começa a expressar proteínas que impedem com que o nosso sistema imune combata eficazmente o tumor. Então esse medicamento, ele basicamente faz com que esse mecanismo de defesa de tumor, esse mecanismo de resistência do tumor às nossas células de defesa sejam eliminadas. Então é por isso que é um tratamento bastante eficaz com um perfil de toxicidade diferente da quimioterapia. Então ele basicamente vai fazer com que o sistema imune consiga reconhecer a célula do tumor e vai atacar. Vai dar um um boost no sistema imune. Basicamente então isso tem seus prós e também tem suas desvantagens. Pacientes, por exemplo, que tem uma doença autoimune em atividade, eles têm contraindicação formal de receber esse tipo de terapia e os efeitos colaterais vão estar relacionados justamente com esse aumento de imunidade, de atividade dos glucose, dos linfócitos. Então nós vamos ter, por exemplo, dermatite, colite, todas as inflamações de vários órgãos, vários tecidos do organismo. Hoje em dia a imunoterapia está aprovada para vários tipos de tumores, não só para melanoma, está aprovada para câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de rim, entre outros. E a gente espera que no futuro esse tratamento tenha cada vez mais indicações, inclusive com combinações de imunoterapia, quimioterapia e inibidores de tirosina e quinase.